Nos conectores, lembrando, hein? Olha lá, fica de olho. Substituição e agora nós estamos estudando as conexões. São elementos responsáveis pela coesão interfrásica do texto, entre várias frases, né? Criam relações de dependência entre termos e geralmente são representados por preposições, conjunções, adverbios e etc. Tá bom? Aí você vai ver muito essa tal de conjunção aqui, que ela aparece demais. Mas tudo isso aqui são elementos que conectam o texto. Então você tem uma conexão correta na primeira. Elas gostam de jogar bola e de dançar. Você viu aqui? Elas gostam de jogar bola, elas gostam de dançar. Somente esse conector E trouxe a ideia de adição, o texto fica muito mais bonito. Você tá vendo que amarra? O texto fica com mais sentido. A ideia fica melhor. Por causa de uma conexão, já faz diferença. Legal isso, né? Então, quando você estiver escrevendo lá, você tá escrevendo algo relacionado a... Vamos pensar assim, a violência, né? Então, a violência é o mal que afeta a sociedade e ainda promove mudanças comportamentais negativas. Então, quer dizer que eu posso usar o E, E, trazendo aquela ideia de que você quer mais algumas coisas... Que mais algumas coisas sejam citadas, tudo bem? Que mais algumas coisas sejam citadas.